Oi, tudo bem? Estamos aqui em Itanhaém. Essa é a orla da praia de Nova Itanhaém. Eu vim te mostrar um pouquinho deste local e te convidar para vir nos fazer uma visita. Essa parte da nossa praia é ideal para você curtir com a sua família e viver em total harmonia com as ondas do mar, com as suas águas claras e límpidas e a natureza. Aqui no bairro de Nova Itanhaém foi feita a nova orla que liga o centro da cidade até o centro de Soarão. Nova Itanhaém é um bairro bem residencial, tem casas de padrão e é atendida por quase todos os comércios. E bem nesse bairro eu tenho uma casa hoje à venda, com um terreno enorme, uma excelente área de lazer com piscina, a 300 metros da praia. Vamos conhecer esse imóvel que está por um preço excepcional. Oi, tudo bem? Aqui é da Sétima Agência Imóveis e nós estamos em Nova Itanhaém. Aqui é quase já no centro da cidade, onde foi feita agora a nova orla. E eu vim te mostrar uma casa bem pertinho da praia, rua calçada, um local com vários moradores, todo tipo de comércio. E olha, aqui você não precisa de carro. Dá pra você ir a pé até o centro da cidade, no mercado, fazer suas compras, caminhar na praia, andar de bicicleta. Aqui o negócio é curtir a natureza e ser feliz. Ó, essa casa ela tem os muros bem altos, ela tá com uma cerca, né, de proteção. Seria um portão, seria um portão de carro de madeira maciço. E aqui um portão social também de madeira, que já tá aberto, esperando por você. Vamos dar uma olhada nessa casa por dentro e ver os detalhes dela? Ó, é uma casa com piscina, uma bela área de lazer. Aqui na frente a gente tem esse jardim. Olha só que sossego o barulho dos passarinhos. Aqui nós temos essa varanda. E olha que legal, tem até um pezinho de abacaxi aqui, olha que bacana. Gente, eu achei que era de brincadeira, mas não, é de verdade, olha. Já tá até com abacaxizinho aqui, esperando. Tem que comprar a casa. Ó, aqui nós temos uma área de estacionamento, que dá pra você colocar aí... Olha, pelo menos uns 5, 6 carros, dá pra ir até o fundo. Se você virar aqui pra esquerda, então, dá pra colocar mais uns dois. Então, realmente, é uma casa bem espaçosa. Esse terreno é bem grande, né? Como eu disse, tem uma área de lazer maravilhosa. Vamos conhecer em detalhes. Olha que varanda gostosa. Tá cobrindo a frente e a lateral todinha. Dá pra você estacionar o carro, ou quando não estacionar, dá pra usar aqui como sala de jantar. Dá pra você colocar umas redes, ficar se balançando. Olha, espaço aqui não é problema. Olha o tamanho dessa área de lazer. Com piscina, cascata, churrasqueira. Tudo de bom que você e a sua família merecem. Ó, aqui nós temos mais esses coqueiros. Aqui, essa churrasqueira coberta, né? O famoso canto do guerreiro. Que não pode faltar numa casa de praia. Aqui nós temos essa bela piscina. É uma das maiores, hein? Que eu vi recentemente. Aqui nós temos uns degraus, né? Onde você pode ficar sentado, batendo os pezinhos. Ficar tomando aquela duchinha de praia nas costas. Tipo hidromassagem. Enquanto a carninha assa. De vez em quando você levanta, vai lá, vira o espeto. Ô, que gostoso, hein? E aqui, todo esse espaço, você ainda pode aproveitar do jeito que você achar melhor. Se quiser, ainda dá pra fazer mais um quarto ou dois. Dá pra ampliar. Enfim, você pode mexer na casa do jeito que a sua criatividade e o bolso, claro, permitir, né? Ó, aqui nós temos uma varanda coberta, né? Uma lavanderia. E vamos entrar pela cozinha. Ó só que piso bonito. É um piso decorado, né? Parece um tabuleiro de xadrez. Vamos jogar dama aqui, vamos. Ó, a cozinha e a sala são em estilo americano. Com esse balcão de granito bem largo, que dá pra fazer de mesa. Aí, ó, tem até umas cadeiras aqui pra você ter a noção do espaço. Mesmo assim, a cozinha é bem grande. Tudo com revestimento cerâmico até o teto. Dá pra você fazer aí as suas receitas, se divertir. Ó, esse é o famoso balcão estilo americano, né? De tijolinho à vista. A sala é bem ampla. Dá pra acomodar aí todo mundo confortavelmente. Essa porta-balcão aqui você pode abrir, né? Aí dá acesso àquela varanda. Olha só que legal. A pessoa realmente teve muito bom gosto na concepção dessa sala. Eu, pelo menos, achei que ficou bacana. Vamos dar uma olhada agora nos dormitórios. Ó, aqui seria acesso aos quartos. Primeiramente, um banheiro social. Um azulejo até o teto. Uma cerâmica de ótima qualidade. Um friso decorado, né? As louças sanitárias. O piso também tá bem colocado. Aqui nós temos uma suíte. Um banheiro também bacana, com revestimento cerâmico em bitom, né? Um revestimento azul. Aí depois um outro bege claro. Ficou diferente. Realmente deu um aspecto marinho, né? Não sei. Ficou bem bacana. E aqui seria o dormitório da suíte. É um quarto bem amplo. Tem uma janelona enorme aqui na frente, né? Pra dar bastante ventilação. Essa casa, ela tem toda a documentação. Tá tudo certinho. Comprou, pagou, a gente vai no cartório e já transfere a escritura pro seu nome. Se precisar, dá pra fazer um financiamento por banco. Aqui é uma região muito procurada. Nova Itanhaém, você tá ali entre Soarão e entre o centro da cidade. Então é um bairro bem procurado pra quem quer morar em Itanhaém ou mesmo pra curtir a praia de veraneio, né? Mas é um bairro que tá muito bem posicionado, assim, dentro da cidade. Os imóveis que entram à venda aqui nessa região acabam sendo vendidos bem rápido. Ó, aqui, esse quarto, ele é bem grande. Na verdade, eram dois quartos, né? A pessoa ampliou aí e fez um quartão só. Mas dá pra você fechar a parede ali novamente e fazer dois dormitórios. Aí vai de como você queira usar a casa, né? Com mais um dormitório ou um dormitório assim grandão como esse. Olha só que quartão grande. Tudo com piso frio. A casa realmente tá muito bem acabada. A localização dela é ótima, tá bem pertinho da praia. E tá por um preço bem bacana. Dá um like aí no vídeo, dá um curtir. Se inscreve no nosso canal pra você tá sempre recebendo as novidades aqui da praia de Itanhaém. Se você gostou da casa, chama a gente em particular. Vamos fazer um orçamento. Vamos agendar uma visita pra você vir conhecer pessoalmente. Não perca tempo. Essa casa aqui não vai ficar muito tempo disponível à venda. É difícil entrar uma casa assim tão bem localizada, assim tão perto da praia. Com um terreno grande e por um preço acessível. Realmente, chama a gente em particular. Vamos conversar. Eu tenho certeza que se você gostar da casa, a gente faz negócio. Olha só que piscina maravilhosa. Eu vou terminar o vídeo por aqui, deixando você imaginar como seria ficar aqui na beira dessa piscina, embaixo desse guarda-sol, tomando um suquinho de laranja, assando uma carninha. Ei, que vida boa, hein? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E chama a gente em particular. Nós somos a sétima agência imóveis. Vamos fazer negócio. Aquele abraço. Fui! Fui!